Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível. Confira a agenda desse final de semana em Itapes. Nesta sexta-feira ocorre a quarta rodada do campeonato regional de futsal no Arrozão em Itapes. Quatro equipes disputam os três pontos em busca do título do campeonato. Prestigie esse evento. A entrada é totalmente gratuita. Já na Planet Dance tem aquela sexta mix tradicional com o Sandrine DJ tocando todos os hits que fizeram sucesso no mundo do fã. Não vai ficar de fora, né? E no sábado no sindicato tem o baile da mulherada com a super banda Explosão. Venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região. Se você tem algum evento, venha para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acesse o nosso site www.xs.tv Acesse o nosso site www.xs.tv